Negócio da bagunça, o Tiago se ele ficar um mês aqui nessa casa, a bagunça é selada que ele faz aqui dentro de casa, tu é doido, é? Tu não lava a louça não, moleque? Doido, é? Cadê o... Tiago? Cadê o arame daqui que a gente pendurava aqui do meu pintinho, hein, Tiago? Cadê o arame que a gente pendurava aqui, aquele negócio que colocava aqui no meu pintinho, hein? Uau! A roda que ficava aqui, Tiago, que tu não presta atenção nas coisas. E aqui, Tiago, e aqui, Tiago, aqui, tudo tu escangalha, tudo tu destrói.